Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim trazer a diferença pra vocês entre pomada, gel, geleia e gelatina. Vim falar sobre as características de cada um desses itens pra ajudar vocês na escolha do produto certo. Então, bora lá! Já tem um vídeo meu aqui no canal muito antigo falando a diferença do gel e da gelatina. Hoje eu trouxe um pouco mais amplo falando também da geleia e também da pomada. Eu tenho um de cada item aqui pra mostrar pra vocês. Então eu tenho... Daqui não é. Erro de gravação, isso aqui não é. Então eu tenho a geleia, a pomada, tenho as gelatinas e tenho também o gel. E vou mostrar pra vocês consistência e diferença, o que cada um deles promete. A gente vai começar então pela gelatina. A gelatina é o mais consistente de todos. Eu vou colocar tudo aqui na minha plaquinha pra mostrar pra vocês. Então eu vou começar com essa gelatina. Geralmente as gelatinas elas vêm em potes, mas a sala online anda inovando na embalagem e colocando assim em bisnaga. Então a gelatina é a mais consistente. Ó, ela não vira. Ela não vira nem se eu fizer assim, tá vendo? Eu tenho também a gelatina da Knut, que ela é mais liquidazinha. Eu diria que ela é mais uma geleia, mais um gel, sabe, do que uma gelatina propriamente dita. Mas a marca nomeia como gelatina. Pra vocês verem, ó, que ela é mais... Ó, ela escorre, tá vendo? Se eu deixar viradinha. A gelatina, por si só, entre todas as opções que a gente tem, né, desse tipo de produto, é a que mais vai definir o seu cabelo e vai manter a fixação. Inclusive a sala online lançou essa linha aqui, né, da Tor de Cacho Estilização, que tem a fixação 1, 2 e 3. Então tem a média forte e extra forte. A minha é a forte. Essa realmente é uma das que eu mais tive fixação no cabelo entre todas que eu usei por enquanto, sabe, atualmente. E o que que acontece? Normalmente, algumas gelatinas, elas tendem a ressecar um pouquinho mais, porque elas têm realmente esses ativos que ativam mais os cachos. Então, por si só, a gelatina é a que mais fixa e, consequentemente, ela pode dar, sim, uma ressecada. Tudo vai depender da composição. Essa aqui da Knut, por exemplo, a da Sunline também, em nenhum momento ressecou, mas eu nunca usei a longo prazo. A da Knut eu já usei a longo prazo e ela não ressecou em nada meu cabelo. Ela tem uma composição muito boa, é um produto profissional. Então, tudo vai depender da composição. E claro que essa gelatina da Knut também é mais fluida. Então, eu não sei se é um gel ou uma gelaria, e eles nomearam como gelatina, mas, enfim. Falando, então, sobre o gel. Esse gel que eu tenho aqui, ele é misturado com óleo, mas a consistência é a mesma de qualquer outro gel. O gel, ele também serve pra definição dos fios e pra ativar, né, deixar as ondas no lugar por mais tempo, fixação e tal. Porém, ele tem uma fixação um pouco mais leve que a da gelatina. Ele resseca menos que a gelatina e também permite que a finalização traga volume e movimento. Coisa que com a gelatina já é mais difícil. A gelatina a gente consegue deixar tudo muito no lugar e com não tanto volume. Já com o gel, a gente tem essa possibilidade. E, inclusive, com o gel a gente consegue finalizar usando apenas ele, sem precisar necessariamente de um creme. Já a gelatina, eu não indico finalizar com ela sozinha. Esse daqui que eu tenho, já falei várias vezes aqui no canal pra vocês, como ele tem óleo na composição, ele pode, sim, ser usado sozinho. Ele dá muito brilho pros fios e também não resseca nada, porque ele tem uma composição riquíssima. E agora o gel, pra vocês verem, ó, ele escorre muito mais. Tá vendo que a gelatina da Knut já parou ali no lugar? Ele já tá escorrendo bastante. Entre todos os produtos que eu usei desse estilo, esse aqui da Skaff, que eu tenho, que é um gelzinho, óleo em gel, ele é muito cheiroso e fixa no cabelo. Normalmente, esses produtos de gel e gelatina não fixam muito cheiro, porque evapora muito rápido, porque esses produtos têm álcool na composição. Então, não faz aí uma... não tem como segurar muito o cheiro, sabe? Mas, esse aqui da Skaff, que é um dos meus favoritinhos, ele tem um cheirinho maravilhoso, fixa o cabelo e dá movimento ao mesmo tempo. Falando então da geleia. A geleia, na verdade, seria uma gelatina não tão densa e também não tão mole quanto um gel. Essa aqui da Arvensis, ó, ela faz esse movimento, sabe? Como se fosse uma geleinha mesmo. Ela vira, ó, tá vendo? Tá vendo que tá virando ali, não sei se vocês estão vendo, né? Mas tá virando ali. Ela tem um cheirinho gostosinho, mas não fixa muito. E essa aqui da Arvensis, que ela tem uma tecnologia um pouco mais profissional também, ela é uma que fixa mais o meu cabelo também, uma das mais. Essa daqui, inclusive, é a de alta fixação, né? Então, na verdade, esse codinome de geleia meio que fica ali entre o gel e a gelatina, mas ele pode se enquadrar mais como uma gelatina. Geralmente, os produtos que têm esse nome de geleia são a consistência, semelhança e todas as definições que o cabelo fica são iguais à da gelatina. Então, é só um nome diferente que eles decidiram colocar mesmo. Essa daqui é de alta fixação e ela forma um filme, então tudo vai depender da composição. É importante vocês aprenderem um pouco sobre composição de produtos pra saber qual escolher, sabe? olhar a composição e ver se tem ativos, mesmo sendo um produto de fixação, que isso faz toda a diferença. Agora, falando de pomada, essa sim, ela não é usada pra finalização de cachos, ela é usada pra finalização de penteados. Então, a pomada é a mais consistente de todas, ó. Não vira do pote, nem se eu deixar, tipo, a noite inteira aqui. Tá vendo que tem uma gotícula ali, ó? Essa gotícula não vira, tá ali, fica pendurada, porque ela é realmente uma pomada. Essa aqui da Salon Line, ela é uma pomada de efeito molhado, por isso que ela é assim, transparente, como se fosse uma gelatina. Mas existem pomadas que elas são em formato tipo um creminho, mas que a gente utiliza geralmente na raiz, pra fixar o penteado, fixar o frizz e tudo mais. Essa daqui em específico é a minha favorita da Salon Line. Quando eu quero deixar um penteado bem lambidinho, ou arrumar alguma coisa, prender e tal, eu utilizo ela. Inclusive, um dos meus vídeos do Instagram que viralizou foi usando essa pomada. Ela é muito boa, é ator de cachos, pomada de estilização e efeito molhado, pra todos os tipos de cachos, para tranças e penteados. Então, não dá pra finalizar. Pode tentar, né, finalizar assim os cachos, mas eu não indico porque vai ressecar, tá? Ela deixa tipo durona no lugar mesmo. Então, esses foram os produtos que eu tinha pra explicar pra vocês. Eu espero que tenha ficado claro. E se você tem alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Então, vamos lá. Gelatina, maior fixação, menos volume. Deixa tudo mais no lugar. E ela é mais densa. E o gel, fixação média, digamos assim, ele é mais líquido e pode ser usado sozinho, sem creme de pentear, inclusive. Então, se você já usou, inclusive, o gel sem nenhum creme, já comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E comenta também qual desses finalizadores vocês mais gostam, pro dia a dia, pra finalizar as ondas dos cachinhos de vocês. E já comenta, gente, também, sugestão de vídeos, porque eu ando com um bloqueio criativo terrível. Então, eu adoraria saber a opinião de vocês, assim, de vídeos que eu poderia gravar aqui que vocês iam gostar. É isso, meus amores. Espero que tenha ficado claro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, pra continuar acompanhando todos os meus vídeos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau. Tchau.